Olá, pessoal! Sejam bem-vindas ao novo vídeo! Todo mundo pensa que todas as grandes redes de lojas colocam seus clientes em primeiro lugar, oferecendo sempre de tudo do bom e do melhor. Mas o que você diria se descobrisse que você foi enganado a vida inteira? Me refiro, por exemplo, quando você pede uma batata grande, paga mais por ela, mas na verdade, vem o mesmo peso das batatas médias. Tudo não passa de uma ilusão, não é mesmo? Pois é, confira agora os grandes segredos das suas redes favoritas, revelados por ex-funcionários. É claro que todo mundo, em algum momento, já tentou seguir uma dieta saudável. E isso é meio complicado. Principalmente quando for sair com os amigos e eles resolvem ir num restaurante de fast food. Nessas horas é inevitável não pedir uma salada de verduras e vegetais. Afinal, é mais saudável, certo? É errado! Segundo vários ex-funcionários de restaurante de fast food, essas saladas contêm a mesma ou até mais quantidade de calorias que os outros pratos. Inclusive, são colocados aditivos como o glicol, por exemplo, pra manter a salada fresquinha por mais tempo. Fora os molhos que são usados pra deixar a salada mais gostosa. Esses são os piores. São extremamente calóricos e você nunca sabe exatamente o que vai nele. Concluindo, às vezes é melhor comer um hambúrguer triplo com carne e bacon que dá no mesmo. O pessoal do telemarketing te incomoda muito? Eles te ligam várias vezes por dia te oferecendo algum serviço? Pois saiba que eles trabalham com um banco de dados, onde é registrado toda a ocorrência de um contato. E segundo vários ex-operadores de telemarketing, se um cliente tem um contrato de dois anos, ainda vigente de algum concorrente, o nome dele simplesmente sai do banco de dados. Pois ninguém quer gastar tempo e dinheiro tentando vender pra quem com certeza não vai adquirir seu produto. Segundo um funcionário de uma loja de máquinas de brinquedos, as máquinas são programadas pra agarrar com força suficiente apenas um brinquedo a cada 14 tentativas. Agora você já sabe por que as garras sempre soltam seu prêmio. Você tem que dar a sorte de agarrar o brinquedo e mais sorte pra que a garra segure o seu brinquedo. É, às vezes sai mais barato você ir diretamente na loja e comprar. Nos cruzeiros da Disney, o Mickey sempre é uma mulher. Claro que eu me refiro à pessoa dentro da fantasia. E se alguém decide roubar alguma coisa lá dentro, os empregados recebem ordem de fazer vista grossa, pra não manchar a reputação da companhia. Se você for num cinema de luxo, nunca peça um cobertor. Segundo alguns ex-funcionários, esses cobertorzinhos não são lavados. E você nunca sabe o que já fizeram com ele. Ex-funcionários afirmam que quando um casal entra no cinema muito vazio, eles são espionados por um projetor. E 90% do tempo, eles fazem coisas bem próprias. Então agora você já sabe que esse truque pra namorar em paz não funciona. Com certeza muitas pessoas adoram as batatas do McDonald's ou de outro fast food. Então é bom você saber que a maioria dos fast food, inclusive o McDonald's, as batatas grandes são mais caras, mas tem praticamente a mesma quantidade de uma média. Você já reparou que a maioria deles só mudam o comprimento da caixinha? Eles nunca mudam a largura. Quando você pede queijo extra numa pizza, saiba que muitas pizzarias não fazem isso. Eles te cobram mais caro, mas só mudam a forma de distribuir o queijo, o colocando no final de todos os ingredientes. No Subway, existem alguns sanduíches no menu segredo, onde são incluídos ingredientes a mais do que os outros lanches. E é cobrado o mesmo valor. Segundo alguns ex-funcionários da rede, não é bem isso que acontece. Sanduíches especiais do menu secreto incluem os mesmos ingredientes dos outros lanches. Eles só acrescentam algumas rodelinhas de peperoni a mais. Ou algo com gosto forte, que o cliente possa notar. Os segredos pra comer batatas fritas no McDonald's ou no Burger King é pedir as batatas fritas sem sal. Isso fará com que eles coloquem uma porção fresca e crocante pra você. E não as batatas velhas e murchas que estão armazenadas a não sei quanto tempo na estufa. Depois é só você colocar um pouquinho de sal e pronto. As lojas de fast food são conhecidas por nos oferecer muita comida com alto teor de caloria. E isso está relacionado com a probabilidade de sofrer com perda de memória na terceira idade. O caputino frio é unicamente água com café. E o que eles fazem pra parecer que tem mais é colocar muito gelo. Me enganaram. Quando você derruba sem querer suas pipocas ou refrigerante dentro do cinema, saiba que você pode pedir pra que um funcionário encha o seu pote e copos novamente. E de graça. E se um funcionário quiser te cobrar, não deixe. Ex-funcionários do Burger King recomendam atenção especial ao pedir lanches pouco populares. Como por exemplo, o frango grelhado ou o hambúrguer vegetariano. Quase ninguém pede esses lanches. Então ficam lá por horas e horas, horrivelmente secos. O mesmo acontece com os crisps de frango e peixe. A maioria das máquinas de cassinos dão a você ganho seguro nas primeiras 10 jogadas. E sejamos sinceros, é muito difícil parar quando estamos ganhando. Mas a recomendação de ex-funcionários é que você aposte no máximo 10 vezes na mesma máquina. Se quiser continuar, troque de máquina. E isso é tudo por hoje. Se você gostou desse vídeo e quer ver outros como este, ajude o canal deixando seu like aqui embaixo. E antes de sair do vídeo, não esqueça de se inscrever, caso não seja inscrito, e avaliar o vídeo deixando seu comentário. Até a próxima!